Com a lei seca mais rígida, número de mortes em acidentes nas estradas durante o carnaval é o menor em 10 anos. Número de mortes nos seis dias de folia caiu 18% se comparado a 2012. Mais de 28 milhões de reais vão ampliar o atendimento nas unidades móveis de saúde e também de urgência. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Remédios de graça e com desconto nas farmácias populares. Programa Saúde Não Tem Preço completa dois anos. Número de beneficiados pelo programa chega a 13 milhões e 600 mil. 900 mil empresas brasileiras vão ter alíquota do seguro acidente de trabalho reduzida em 2013. 117 mil trabalhadoras rurais conseguiram tirar documentos em 2012. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Remédios de graça para mais de 13 milhões de pessoas. Há dois anos, o programa Saúde Não Tem Preço oferece medicamentos para diabetes, hipertensão e asma em 25 mil farmácias espalhadas por todo o país. Os remédios para pressão alta fazem parte da rotina de seu José há 10 anos. Ele toma um ou dois comprimidos todos os dias. A cada três meses, ele retorna ao médico para renovar a receita, que garante a ele receber os remédios de graça no programa Saúde Não Tem Preço. Antes do programa, ele tinha que comprar os medicamentos. A população fica tão satisfeita de consultar e ter onde ir buscar o remédio na hora, né? É que é só pegar a receita, você consulta, pega a receita e já vai lá e pega na hora. O Saúde Não Tem Preço está completando dois anos. Ele é uma ação do programa Farmácia Popular e distribui de graça medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. São 14 medicamentos. Em 2011, 853 mil diabéticos e hipertensos retiraram remédios com desconto pelo Farmácia Popular. Em janeiro deste ano, 4 milhões e 700 mil receberam de graça os medicamentos. Os remédios para asma começaram a ser distribuídos gratuitamente em junho de 2012. Nesses oito meses, 437 mil pessoas foram atendidas. O programa Saúde Não Tem Preço está em 25 mil e 700 farmácias de 3.773 municípios brasileiros. 1.278 deles considerados de extrema pobreza. Nos últimos dois anos, o Ministério da Saúde investiu mais de 2 bilhões de reais no programa. O orçamento para 2013 é de 1 bilhão e 900 mil reais. E o repórter Ricardo Carandina está com o coordenador do programa Farmácia Popular e traz para a gente mais detalhes sobre esse programa que completa hoje dois anos. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. E o coordenador Marco Aurélio Pereira vai falar com a gente sobre os benefícios desse programa para os beneficiados, para os atendidos. Bem, coordenador, quais são, além do custo zero naturalmente, quais são os outros benefícios para as pessoas atendidas pelo programa Saúde Não Tem Preço? Boa noite. Boa noite. Bom, o programa Farmácia Popular atingiu uma capilaridade muito grande. Ele está presente em mais de 3.700 municípios, com mais de 25 mil estabelecimentos, o que tem facilitado o acesso de toda a população. Independente da origem da receita, a população passa a ter e pode ter acesso a qualquer um dos medicamentos, sejam eles gratuitos ou sob copagamento. O fato de ter que apresentar a receita médica faz com que as pessoas visitem mais o médico? Isso sem sobra de dúvida. Até por conta da lógica do uso racional de medicamentos, o programa, ele coloca a validade de 4 meses para a receita médica, exatamente para que a população tenha o hábito de visitar o médico permanentemente, para que veja se aquele medicamento continua sendo eficiente para o tratamento da sua patologia, o que permite, inclusive, uma melhor adesão ao tratamento, permitindo com que a gente alcance os dados que nós temos hoje de, por exemplo, estabilização de internação de algumas das patologias atendidas pelo programa. Está tendo um reflexo na saúde da população? Sim, tem um reflexo direto na saúde da população, além de você ter o regramento das pessoas de como acessar o programa, pela necessidade de ter a receita médica, de levar o documento, também o estabelecimento para se credenciar, ele precisa ser um estabelecimento regularmente instalado, por exemplo, com a obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico, que auxilia ainda mais na orientação sobre o uso correto do medicamento. E, coordenador, bem, o Saúde Não Tem Preço é essa parte do Farmácia Popular que fornece os medicamentos gratuitamente, mas o Farmácia Popular também tem outros medicamentos e outros itens que são vendidos com desconto, é isso? Isso, o programa Farmácia Popular, o Aqui Tem Farmácia Popular, as drogarias são compostos, ele é composto de 25 itens e a rede própria de 103 itens. Então, além da hipertensão, diabetes e asma, que são as patologias cujos medicamentos são gratuitos, existem outros como osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma, enfim, outras patologias que o medicamento não é gratuito, mas o governo subsidia até 90% do valor de referência desses produtos. Tá bem, então, aqui agradeço a participação do coordenador do programa Farmácia Popular, Marco Aurélio Pereira, conversando com a gente no NBR Notícias. E, Renata, além desses 13 milhões e 600 mil que foram atendidos pelos medicamentos gratuitos do programa Saúde Não Tem Preço, outros 4 milhões de pacientes compraram remédios ou outros itens com descontos pelo Farmácia Popular. Renata. Carandino, obrigada pelas informações ao vivo. E 19 municípios de 7 estados brasileiros vão receber recursos para ampliar e qualificar a rede Saúde Toda Hora, que é do Sistema Único de Saúde. São mais de 28 milhões de reais que vão apoiar a manutenção das unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os recursos vão ajudar unidades de São Paulo, Minas Gerais, Acre, Ceará, Pará, Paraná e também Rio de Janeiro. A rede Saúde Toda Hora foi criada para reorganizar as urgências e emergências no SUS. Muitas prefeituras tiveram mudanças nas equipes responsáveis pela gestão do Bolsa Família. E as alterações devem ser comunicadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Isabela Zevedo, que está no Palácio do Planalto. Isabela, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Essas mudanças, Renata, estão acontecendo principalmente por causa das eleições dos prefeitos, as eleições municipais do ano passado. E sobre esse assunto eu converso agora com o Maurício Fleury, curado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, coordenador. O que deve ser feito para fazer essa troca de coordenadores, de gestores do Bolsa Família? O novo gestor municipal necessita fazer a impressão do pedido de troca com o timbre da prefeitura e levar para a assinatura do prefeito. Com isso, ele tem condições de, junto com os documentos do prefeito autenticados, enviar ao Ministério do Desenvolvimento Social, que irá fazer a troca no sistema e enviar a senha para o novo gestor. Então, é basicamente um procedimento simples que está na Instrução Operacional 57 e no Bolsa Família, em forma 348. Pegar o ofício que é gerado pelo sistema, levar para a assinatura do prefeito e enviar, junto com os documentos autenticados do prefeito, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para que nós possamos entrar no sistema e gerar uma senha para ele. É importante ressaltar que os gestores vão ser trocados, mas o benefício continua. Como garantir que realmente esse benefício vai continuar prestando o mesmo serviço agora com a troca de gestores? Não há diferença alguma. Para o beneficiário, não haverá alteração alguma. O que importa é que o gestor mantenha-se usando, mantenha-se utilizando o sistema, que é o sistema que gerencia o programa. Então, o prefeito deve ficar bem atento, se vale a pena mesmo trocar o gestor, porque o programa Bolsa Família não é um programa fácil de ser gerenciado. Então, se o gestor municipal, ele já tem bastante conhecimento do programa, o prefeito deve avaliar se é o caso mesmo de trocar. Como é que ele vai avaliar? A revisão cadastral está sendo feita? Os recursos da gestão estão sendo bem utilizados? A atualização dos cadastros estão sendo feitos? Se tudo isso está sendo feito, talvez valha a pena manter o gestor municipal. Caso contrário, talvez seja o caso de mudar o gestor. Para o beneficiário, nada muda. Perfeito, coordenador. Obrigada pela entrevista. Mais de 2 mil pedidos já foram feitos para a troca dos gestores do Bolsa Família. Qualquer dúvida, você pode tirar por meio do telefone ou por e-mail. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Empresas que não registraram acidentes ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010 vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho este ano. Os detalhes na reportagem de Daniela Almeida. Luiz Carlos dedicou 55 anos da vida à construção civil. Em localidades como Brasília e Tocantins, ergueu 241 empreendimentos, de viadutos a residenciais e shoppings. Atualmente, são oito obras em andamento. Para tocar todas elas, Luiz comanda 400 funcionários. Há 10 anos, uma perda fatal. Um operário que não seguiu procedimentos de segurança morreu na construção. A responsabilidade pesou. É a derrota da surpresa, quando se fez as prevenções, se tomou os cuidados, da surpresa que mostra uma coisa fundamental em segurança de trabalho, que é o cuidar sempre e a todo instante, cada ponto, porque a surpresa está sempre no atalho perseguindo a gente. Se a segurança no trabalho era uma preocupação, depois do episódio virou uma obsessão do engenheiro, que segue à risca a legislação brasileira. No orçamento de cada obra, Luiz destina valores para a prevenção de acidentes que variam de meio a 1,5% do total do orçamento. O reconhecimento veio por meio de prêmios e da redução da alíquota do seguro acidente de trabalho, pago pela empresa, que caiu de 3% para 1,7%. Não é cabível não ter cuidado para o acidente de trabalho ser evitado e causar danos físicos às pessoas do trabalho. Essas pessoas podem estar muito próximas, como um parente, como um empregado já de muitos anos, que você tem um afetivo maior, ou estar mais afastado, como um recém-empregado, mas é um ser humano. Como a construtora do Luiz, mais de 900 mil empresas de diversos setores vão ter redução no pagamento da alíquota do seguro acidente de trabalho neste ano. A medida beneficia empresas que não registraram nenhum tipo de acidente ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010. Mais de 1 milhão de empresas de 1.300 atividades econômicas foram avaliadas. Na contramão das 900 mil empresas que vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho em 2013, outras 90 mil empresas vão ter aumento na contribuição. Isso porque registraram crescimento do número de acidentes de trabalho maior que a média do setor a que pertencem. E o cálculo para determinar quais são as empresas beneficiadas e as penalizadas se baseia no histórico de acidentes nos últimos dois anos. O cálculo do fator acidentário de prevenção leva em conta o número de acidentes ocorridos numa empresa. Por meio deste índice, o Ministério da Previdência Social pode conceder desconto ou aumentar o imposto devido pela firma. Quanto menor a acidentalidade, menor é o seu FAP calculado. Este FAP multiplicado pela alíquota rádica é de 1, 2 ou 3%, então provocará uma redução nessa alíquota. No caminho inverso, quanto maior a acidentalidade, maior é o FAP calculado. E aí, então, aplicado sobre a alíquota rádica vai fazer aumentar essa alíquota, ou seja, aumenta a contribuição da empresa para a formação desse seguro. Mais de 117 mil trabalhadoras rurais de todo o país conseguiram, no ano passado, documentos como carteiras de identidade e de trabalho. Elas foram atendidas em mutirões promovidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só no ano passado foram emitidos mais de 240 mil documentos em 755 mutirões realizados. O número de municípios que receberam a ação cresceu em relação a 2011. Foram 562 no ano passado, enquanto no ano anterior foram feitos pouco mais de 400 mutirões. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural começou a funcionar em 2004. De lá para cá, foram mais de 4 mil mutirões realizados. E mais de 2 milhões de documentos foram emitidos. Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições para o curso de capacitação em defesa civil. As aulas são de graça. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina? Bem, Renata, este curso é para agentes da defesa civil, mas outros interessados também podem participar. As aulas vão ser à distância e são 2 mil vagas. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, o coordenador de prevenção e preparação do Ministério da Integração Nacional, Vandenberg Wenceslau, vai dar outras informações sobre o programa. Bem, coordenador, este curso, que tipo de informações os participantes vão receber? Boa noite. Boa noite, Carandina. Este curso, ele é um curso básico sobre defesa civil. Ele compreende 5 unidades. Essas unidades vão desde o histórico da defesa civil no Brasil, passando pela conceituação em diversos aspectos de defesa civil, desastres, ocorrência de situação de calamidade, de emergência, estado de calamidade pública, chegando até os procedimentos de implantação de órgãos municipais de defesa civil. Todos os agentes de defesa civil devem participar do curso ou o curso é livre? O curso é livre, mas nós convidamos todos os agentes a se inscreverem, a participarem da seleção para essas 2 mil vagas, porque este é um momento muito importante em que houve troca de administrações municipais e, consequentemente, troca de gestores e agentes de defesa civil. É um pessoal que está entrando agora e necessita dessa capacitação para atuar de forma eficaz nas ações de defesa civil. E os interessados devem se inscrever pelo site da defesa civil? Pelo site do Ministério da Integração Nacional na internet. Ao acessar o site www.integração.gov.br, sem o cedilho e sem o tio, o usuário clica em defesa civil e vai ter acesso à parte de capacitação. Eu chamo a atenção ainda para que os municípios mantenham o seu cadastro atualizado junto à defesa civil nacional, de forma que a gente possa identificar as necessidades de capacitação e propiciar outras oportunidades de capacitação para os agentes de defesa civil em todo o Brasil. E aí seriam capacitações específicas de acordo com as características de cada município, é isso? Sim. A gente quer levantar o que é necessário de capacitação, onde está a demanda de capacitação no Brasil. Quantas pessoas cada município precisa capacitar. Temos um plano de formação continuada com 6 módulos. Esse módulo que eu estou falando é o primeiro desses 6 módulos. Então é importante que as pessoas participem dele, tenham aproveitamento para que venham a poder participar dos módulos seguintes, que poderão ser presencial ou à distância. Também agradeço aqui então a participação do coordenador de prevenção e preparação do Ministério da Integração Nacional, Vandenberg Wenceslau, recordando que a inscrição deve ser feita pelo site do Ministério da Integração Nacional e as aulas desse primeiro programa, Renata, vão de 11 de março até o dia 10 de maio. Renata. Em 2012, cresceu o número de certificações de imóveis rurais no país. Foram mais de 9 mil propriedades reconhecidas. A gente volta a falar com a repórter Isabela Azevedo, que fala sobre a importância dessas certificações. Isabela. Olá, Renata. O número de certificações foi o maior dos últimos 8 anos. Sobre esse assunto eu converso agora com o Richard Torciano, do INCRA. Oi, boa noite, diretor. A que se deve esse aumento e explica um pouquinho mais pra gente o que significa esse certificado? Boa noite. Hoje, todo proprietário de imóvel rural no país que for vender, remembrar ou desmembrar o imóvel, está obrigado a fazer o georreferenciamento da sua propriedade em campo e levar essas peças técnicas ao INCRA para certificar. O INCRA vai certificar que não há sobreposição entre esses imóveis e certificar que o técnico fez georreferenciamento em campo, fez de acordo com a nossa norma técnica de georreferenciamento. A evolução do número de certificações se deu a partir de uma mudança normativa que nós fizemos em dezembro, que desburocratizou sobre a maneira o processo de certificação, tornando ele mais célebre, mais transparente também, fazendo com que nós certificássemos em dois meses cerca de 5.700 processos, em torno de 23 milhões de hectares no país, prestando um bom serviço público para a população brasileira. E o que ele tem que fazer para certificar a sua propriedade? Ele precisa encaminhar suas peças técnicas ao INCRA, após ter conduzido o georreferenciamento em campo. O INCRA faz essa análise técnica, que hoje é possível fazer em torno de meia hora a análise de um processo a partir dessa desburocratização. A partir dessa certificação, ele está liberado para levar o seu imóvel a registro nos cartórios. E tem mais uma novidade por aí, não é isso? Essa novidade é muito importante, dialogar aqui com os técnicos que estão prestando serviço aos proprietários de imóveis rurais no país, para que eles já se antecipem a fazer a sua certificação digital, assinatura digital com os tokens, porque a certificação de imóveis rurais no país, a partir de março, será totalmente automatizada. Então, além de nós termos desburocratizado todo o procedimento da certificação, a partir de março não tem mais a relação humana na análise de processo. Toda a análise vai ser automatizada, fazendo com que os técnicos tenham que necessariamente ter essa certificação digital. Tá certo. Obrigada, diretor, pela entrevista. E mais informações sobre a certificação, você encontra em www.incra.gov.br. Renata? Obrigada, Isabela. E caiu o número de acidentes, mortos e feridos nas estradas durante este carnaval, na comparação com o mesmo feriado do ano passado. O número de mortes foi o menor dos últimos 10 anos. Esta foi a primeira operação da Polícia Rodoviária Federal depois da mudança da Lei Seca, que agora tem tolerância zero para quem misturar álcool e direção. Com as modificações na Lei Seca, o foco da fiscalização nas estradas federais durante o carnaval foram os motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. A Polícia Rodoviária Federal atribuiu à legislação mais rígida a causa para a queda do número de mortes, feridos e acidentes nos seis dias de folia. A regra é tolerância zero para quem mistura álcool e direção. De zero hora de sexta-feira até meia-noite da quarta-feira de cinzas, foram registrados 3.149 acidentes nas rodovias federais. O número é o menor se comparado aos balanços dos últimos 10 anos. Já a quantidade de mortes ficou em 157, uma diminuição de 18% em relação ao ano passado. 1.793 pessoas ficaram feridas, o que representa queda de 19%. Neste carnaval, foram feitos 86 mil testes do bafômetro, um aumento de 183% em relação a 2012. Quase 2 mil motoristas tiveram as carteiras de habilitação recolhidas pelo excesso de álcool. Desse total, 607 foram presos em flagrante por crime de trânsito. Acidentes causados por condutores embriagados mataram sete pessoas. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério da Justiça. O ministro José Eduardo Cardoso enfatizou que mesmo com o fim do carnaval, a fiscalização continua rígida. Nós continuaremos agindo com rigor, como também buscaremos utilizar os mecanismos necessários para conscientizar as pessoas em relação ao perigo que é beber e dirigir. Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, foi o estado com mais motoristas flagrados bêbados durante o carnaval. Foram 1.932 condutores. O Rio Grande do Sul veio em seguida, com 269 autuações. O Paraná, em terceiro, com 265 motoristas alcoolizados. Em relação à conduta do motorista, a principal causa de mortes foi a falta de atenção. É o caso, por exemplo, de quem dirige falando no celular. Já o tipo de acidente que matou mais foi a colisão frontal, responsável por 70 mortes. Para a operação de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo nas estradas federais. O que diferenciou em relação aos anos anteriores foi o maior emprego do efetivo. Nós tivemos 50% em relação ao dia normal do efetivo a mais e 20% em relação à operação do ano passado. Também tem um fator muito importante, que é um trabalho focado em pontos críticos, com planejamento estratégico e principalmente com inteligência. O carnaval acabou, mas o Cenas do Brasil desta noite vai mostrar as políticas de proteção ao frevo pernambucano. O frevo pernambucano se tornou patrimônio imaterial da humanidade. As políticas de proteção ao frevo em debate no Cenas do Brasil. Quando toca um frevo de rua para as pessoas dançarem, é um binário muito sacudido, não é? Que bode no pernambucano, bode no brasileiro em geral. E eu posso dizer, porque já estive lá fora, né? Quando a gente toca também no frevo fora do Brasil, o pessoal se mexe. Cenas do Brasil. Nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR. E acabou agora há pouco uma reunião entre trabalhadores portuários e representantes das centrais sindicais do setor com o governo federal para discutir mudanças na medida provisória 595, a chamada MP dos Portos. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse encontro é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Até a edição da medida provisória 595, os terminais privados que funcionam dentro dos portos públicos brasileiros pagam uma taxa de funcionamento, respondem à autoridade portuária e, ao empregarem, obedecem às regras de um órgão que representa todos os trabalhadores do setor. Isso não muda com a edição da medida provisória. O que muda é a regra que passará a valer para novos terminais privados ou mesmo novos portos privados que venham a ser construídos no país. Segundo os sindicatos que representam os trabalhadores do setor, estes novos empreendimentos privados vão ter vantagem em relação aos portos públicos. Isso porque não vão pagar esta taxa de funcionamento e podem empregar uma mão de obra avulsa, ou seja, vão ter um menor custo de operação. Por isso, pediram nesta reunião aqui no Palácio do Planalto que o governo retirasse do Congresso Nacional a medida provisória e apresentasse em seu lugar um projeto de lei que permitisse um debate maior no legislativo. A proposta não foi aceita pelo governo federal. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, afirmou que a medida provisória não retira nem desrespeita os direitos dos trabalhadores e que o setor não pode ter medo da competição com a iniciativa privada. A ministra Gleice Hoffman também afirmou que a medida provisória estabelece um novo marco que trará mais competitividade e eficiência ao setor portuário brasileiro. Renata? Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.